Música Olá amigos telespectadores, amigos da roda de amigos aqui da TV Universitária. Com grande prazer nós começamos esse programa de hoje trazendo mais um grande artista da nossa cidade que tem demonstrado o seu trabalho junto com outros colegas, cantores, compositores. Um artista que foge um pouco até da regra da exclusividade musical porque nós estamos falando também do arquiteto Fábio Leite. É Fábio, olá, tudo bom? Olá Vitor Hugo, tudo bem? É um grande prazer estar aqui no seu programa. Arquiteto mesmo? Arquiteto em tempo quase integral e nas horas vagas que basicamente não existem eu também faço música. As horas vagas, né? As horas vagas são boas pra criação, né? Claro. Criação, você também é compositor, né? Na verdade a criação acontece o tempo todo, né? Mesmo nos momentos que a gente não quer, né? Está sempre acontecendo e saindo. E assim, na música eu sou basicamente compositor. Toco também um pouco de piano, mas é mais pra poder mostrar as músicas. Mais pra compor também, né? Sim. Mostrar. Você tem que mostrar pro nego velho lá. Exatamente. Quem é que vai gravar? Eu vou te mostrar aqui, nego. Tem muito, tem muito compositor, tem compositor que não toca nada. Você sabe que eu conheço grandes compositores que não tocam instrumento nenhum. O Paulo Vanzolini, eu estava vendo outro dia um programa com ele, ele compõe cantando, né? E depois alguém me harmoniza e alguém escreve a melodia. Paulo Vanzolini, Vanessa da Mata, diz que a Vanessa da Mata não sabe a clave de sol. E compõe muito bem. Compõe, compõe bem, compõe e diz que é exigente ao extremo com os músicos. Não toca, mas sabe o que quer, né, Fábio? Exatamente. Não toca, mas sabe o que quer. É, eu acho que a composição tem essa coisa de você poder ir por vários caminhos, né? Também pode ir pelo caminho contrário, que é estritamente técnico, pessoa que estuda muito. Existem várias possibilidades. Bom, nego velho, a gente vai entrar aqui na vida do Fábio aqui, mas a gente entrou aqui num particular. Nosso programa, ele já é de cultura popular, porque a gente pode falar de cultura popular, lato, senso. A Vanessa da Mata, nego velho, ela cantava aqui no shopping, no Center Shopping, no Ponte, Ponte, que era ali, Ponte. E ela cantava de forma amadora, na noite. E a avó da Vanessa da Mata, que é o berlandense e pode até estar nos vendo, vinha muito aqui na rádio universitária, com um CDzinho na mão, pra divulgar a neta. Ó, vocês rodem a música da minha neta, ela canta aqui no Ponte. E a gente rodava, porque a rádio universitária, o que é de boa qualidade, a rádio universitária roda. E mais tarde, quando ela estourou aqui, nós fomos ligar, porque a gente falava Vanessa aqui. E Vanessa da Mata se tornou depois que ela... Mais tarde, nós fomos ligar a Vanessa, que a rádio universitária rodava, com a Vanessa da Mata, que é a Vanessa da Mata nacionalmente, mundialmente conhecida hoje, porque viaja o mundo inteiro com a sua música. Né? E diz que ela fazia medicina aqui. É, que ela fazia medicina, eu não sabia. Sabia que ela tocava muito baixo. É, fazia medicina aqui. Ela fazia medicina e cantava no Ponte, à noite. Só curiosidade. Ô, Fábio, você é de Rio Claro, né, Guilherme? Isso, nasci em Rio Claro, mas já me considero berlandense, estou aqui há 20 anos, sempre trabalhando com arquitetura e sempre fazendo música nos momentos possíveis. 20 anos aqui é berlandense. 20 anos aqui eu sou berlandense. Berlandense. Prazer. Casou aqui? Casei aqui, mas com a minha esposa que trabalha na UFO, da psicologia da UFO, que a gente se conheceu em Rio Claro. Se conheceu em Rio Claro. Ela é de lá também? Ela é de lá também. Ela é de São Paulo, na verdade. São Paulo. O Fábio, que projeto é esse que envolve aqui, ó, Maria Carolina Tomé, filha do nosso querido Luiz Alberto Tomé, também grande programador, gerente da Rádio Universitária. Era ele que me trouxe para o rádio, que acreditou. Daniela Borela, né, conhecidíssima. O Éder Belchior. Muito bem acompanhado, né? É, Amanda Lourenço. James Newton Jaiminho, meu guitarrista por 10 anos fazendo baile aí com voo livre. Grande guitarrista, né? É. O guitarrista é produtor e tem o estúdio de gravação. Tem o estúdio, tem o estúdio. Leonor Júnior, essa galera. Esse foi um CD gravado? Esse foi o CD Moradas, gravado no ano passado, lançado no ano passado, com a participação brilhante desses músicos que você citou. E coroando um trabalho que, na verdade, eu já vinha fazendo há bastante tempo, principalmente com a Maria Carolina Tomé. A gente fazia, basicamente, uma vez por ano, porque ela também não é cantora por profissão primeira, né? Ela também é psicóloga. Psicóloga. Aqui tem mais outros aqui que não são exclusivistas, né? Não, os outros são todos músicos profissionais. É o Éder, né? É. Amanda, Jaiminho. Isso. O Éder Belchior é um brilhante músico que toca violoncelo. Sim. Daniela Borela dispensa apresentações, cantora maravilhosa, compositora. Que roda aqui na universitária, viu, gente? Exatamente. A Amanda, que é baterista, percussionista. O James Newton, que é o Jaiminho, que tocou guitarra em algumas músicas nesse CD. E fez a gravação. Excelente, assim, entender o projeto do CD, que é um projeto com músicas acústicas. Então, por exemplo, minha única exigência foi fazer a gravação com piano acústico, não com piano elétrico em estúdio. E ele topou fazer isso, fez a captação do piano, um pianão de cauda, que dá uma ou outra sonoridade, né? Então, isso foi a base do CD. A gente gravou primeiro todas as bases no piano acústico, ele fazendo a captação fora do estúdio. Depois, levou isso para o estúdio e fez a gravação dos outros instrumentos e das vozes. Maravilha. Enquanto a gente vai falando com o Fábio aí, a gente vai vendo imagens, né? E vai também ouvindo um pedaço aí de uma música e tal. A gente vai ouvir um pedacinho, um trechinho agora e vamos para o nosso intervalo institucional. Daqui a pouquinho, a gente está de volta com a Roda de Amigos e o Fábio Leite, que vem falar sobre esse projeto maravilhoso. Eu moro na chuva e moro no sol Eu moro nos mares, nos rios, nos lagos Eu moro no fundo do seu coração Eu moro na grande metrópole E na cidade dela mais provinciana Eu moro em telas impressionistas E instalações mais que impressionantes Eu moro na rua e moro no céu Eu moro sozinho a dois e aos montes Eu moro no limbo e na contramão De um condomínio, de um shopping De um apartamento seguro Eu moro no mundo, no asfalto descalço E sofro com o rastro de todos os vizinhos E não serei feliz Completamente jamais Pois apesar de ter Muito mais do que preciso Eu moro no céu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vocês vão fazer um show que nós vamos falar mais pra frente com esses músicos aqui que gravaram o Moradas, né? Que é esse CD Mas a Maria Carolina é cantora? Bom, ela é psicóloga Que canta? Que canta, mas canta muitíssimo bem Todo mundo que estava envolvido no trabalho diz sempre que ela poderia ser profissional Era só querer, né? E você entra no piano? Eu entro no piano pra poder viabilizar a execução das músicas Diz que normalmente você deveria acompanhá-la, diz que é ela que te acompanha Sem dúvida Maravilha Mas esse CD, Vitor, esse nome Moradas, claro que tem a ver com a minha profissão, né? Mas as composições desse CD, muitas delas vão no caminho temático, assim De dizer que hoje a morada do ser humano é muito mais do que a casa onde a gente mora, né? É a cidade, é o país, é o mundo, né? E tem várias composições que vão nesse sentido Dessa abordagem Dessa abordagem mais ampla do que seria hoje a morada de qualquer pessoa, né? Não adianta a gente ficar olhando pro umbigo, né? A gente tem que olhar pros lados E se preocupar com o planeta de uma forma De uma maneira geral, né? Porque estamos todos no mesmo mundo, né? É, sem dúvida Agora tirando o show, vamos lá Você já tocou na noite, não? Na noite, assim, muito poucas vezes não era o foco, né? Assim, minha ideia era fazer as composições Pra eventualmente outros músicos gravarem e executarem Toquei muito poucas vezes E você já batalhou muito? Já teve um sonho maior, assim? Talvez, nossa, o fulano vai gravar minha música A gente sempre tem, não tem? É por aí, assim, se você perguntar qual é o meu sonho como músico Seria esse, que as pessoas gravassem, conhecessem e gravassem as minhas músicas, né? Acho que isso já está acontecendo um pouco No sentido de que essas cantoras são grandes cantoras No show desse ano vai ter mais uma cantora E o resultado desse CD foi muito bom, assim, a repercussão De ter mandado pra São Paulo pra algumas pessoas Algumas pessoas já estão interessadas em gravar músicas inéditas Então, esse é o objetivo, digamos assim Se é que existe um objetivo Porque na verdade a gente faz por amor e porque precisa acontecer, né? Bom, Fábio, é... A música, eu noto que a música brasileira Quando ela traz à tona um grande talento Como compositor, como cantor Ela traz sempre... Essa pessoa traz sempre uma marca pessoal Você vai... Você vê uma... Vamos lá... Maria Gadu Você dá uma olhada Ela tem uma marca pessoal Ela tem uma marca dela Como as músicas do Djavan E o Djavan intérprete Tem uma marca pessoal Aliás, acho até que o Jorge Versílio se parece muito com o Djavan Eu tenho que concordar Na marca pessoal E na interpretação Sem dúvida Algumas outras pessoas Né? Não se parecem com ninguém Não se parecem com ninguém Não se parecem com ninguém O que é que você acha que marca o seu trabalho musical? Se é que tem alguma coisa que marca Eu não tenho que ser uma pessoa preocupada com temáticas Com não fugir de uma linha... De um fio É, essa pergunta assim É difícil Mas... Mas não preocupa também devagar demais Não, porque se for difícil Você fala Não, eu não vou falar sobre isso Não Vamos falar sobre as referências Minhas referências hoje O trabalho que eu faço Eu acho que vai Num caminho Que pouca gente hoje está fazendo Que é a questão de priorizar melodia Harmonia E letra Mais do que performance Mais do que visual Né? Então Eu persigo Que tipo de música Chico Buarque Milton Nascimento Caetano Veloso Gilberto Gil Paulinho da Viola Ivan Lins A música Popular Brasileira Clássica Vamos dizer assim, né? Joyce Esse pessoal da pesada, né? João Bosco Que eu acho que é um caminho Que hoje Não está sendo muito perseguido Por muita gente, né? Acho que existem outros caminhos Que não são nem melhores Nem piores do que esse Por exemplo Você enveredar pelo caminho rítmico Né? Performance de palco E outras coisas Mas o meu caminho é por aí Acho que Respondendo uma alemã Sua pergunta Seria por aí, né? Hoje isso aqui Virou caminho de avião, né, Júnior? Já passam uns quatro aqui, nego Velho Estão riscando aqui o céu Olha aí É... Eu acho que a gente Vai ver um pedacinho Mais Desse... Desse... É o CD, né? É o DVD É o DVD É o show de lançamento Do Moradas O show de lançamento Que aconteceu ano passado E... Ele aconteceu ano passado E a gente vai ter a repetição De um outro grande show Não é exatamente esse show, não Não, não é uma repetição, é... Vai ter coisa diferente aí, né? Tem poucas em comum A gente vai pra mais um intervalo Institucional aqui da Roda de Amigos E a gente volta com o Fábio Pra falar específico Ah, Vitor Hugo fala um montão de coisas Eu quero saber esse show Como é que é Nigo Velho, calma Calma Falaremos no próximo bloco A gente já volta Sempre Que meus olhos Se enchem d'água Resgatando as madrugadas Em que juntos Distraídos Totalmente envolvidos Um com o outro E o mundo fora E nós dois Indo aforra De perdidos dias Vejo Bateu forte aquela porta A felicidade A felicidade Sempre Que meus olhos Se enchem d'água Resgatando as madrugadas Em que juntos Em que juntos Distraídos Totalmente envolvidos Um com o outro Um com o outro E o mundo fora E nós dois Indo aforra De perdidos dias Vejo Bateu forte Aquela porta A felicidade A felicidade Sim A felicidade A felicidade A felicidade Amém. Amém. De volta com a roda de amigos aqui da TV Universitária, a gente recebe hoje o Fábio Leite, que é compositor, que é músico e que está com um show aí na praça aí. Vai ser, né, Fábio? Isso. Vai acontecer. Vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 2 de setembro, no Teatro Municipal. Para você que está vendo o programa no sábado, próxima quarta-feira, 2 de setembro, para você que está vendo na terça, é amanhã. Hã, Nego Velho? Hã? Como é que a gente dá um up no tempo, catalisador do tempo? Hã, Nego Velho? É terça-feira hoje? É amanhã. É sábado? Quarta que vem, dia 2 de... no Teatro Municipal? Teatro Municipal, dia 2 de setembro, um show caprichadíssimo, muito ensaiado. Vão participar esses aqui mesmo? Não, vão participar... Maria Carolina? Três cantoras maravilhosas. Quem que é? Daniela Borela, puxando a trupe, Maria Carolina Tomé e Thalita Vasconcelos, que é uma cantora mais jovem, que fez história aqui na UF, mas também tem um grande potencial. E além delas, como músicos, eu ao piano, Éder Belchior, fantástico no violoncelo e Jack Will, que todo mundo conhece, na percussão. E além desses todos, ainda a participação especial da Regina Romaniello, na flauta transversa, também maravilhosa, né? Você já tocou lá no Teatro Municipal, né, governo? Nunca, vai ser a primeira vez no Municipal, vai ser a primeira vez. Deve ser legal, hein? Deve. Deve ser legal. Como é que o pessoal faz, ou Fábio, pra adquirir ingresso, como é que é? Sim, é, ingressos, é, quem levar um quilo de alimento paga a meia, aí vai ser dez reais o ingresso, a meia. Compra na porta e tem outros locais de venda? Pode comprar no próprio teatro, tem alguns outros locais de venda. Você sabe, sim? Pão de batata, Wizard da João Pinheiro e o Bar Saideira, além dos músicos. Pão de batata, Wizard, Saideira, vai chegar uma nota aí, hein? Não, mas não, eu que falei pra falar, eu que falei, tô brincando, tô brincando. E quem levar, então, um quilo de alimento paga a meia entrada. Paga a meia entrada e apenas dez reais. A partir das oito da noite, esse grande show com o Fábio Leite, com esses músicos maravilhosos, que vão realmente mostrar um trabalho autoral mesmo, né? Trabalho autoral, gostaria de falar disso também, que também tem, de certa forma, um tema, o show se chama Outra Cidade e trata, assim, da relação das pessoas com a cidade, da relação das pessoas entre si, mas sempre influenciados pela cidade, que é impossível a gente se desvencilhar disso, né? E tem várias músicas minhas, mas também parcerias com a própria Daniela Borela, que a gente vai fazer um CD juntos o ano que vem. Então, nesse show vai ter uma música só nossa de parceria, mas a gente já tem várias outras que vão estar no CD do ano que vem. E também parcerias com Eric Teixeira, que é um poeta daqui de Uberlândia, e Erica Matos, que é uma outra parceira minha também, que vai ter música nesse show. E algumas músicas e alguns compositores consagrados para a gente temperar o show e não ficar exclusivamente de músicas inéditas. O que é mais difícil? Desenhar uma casa ou compor uma música? Música boa. Agora foi uma pergunta difícil. Olha, por incrível que pareça, eu acho que as coisas têm muito a ver. O processo criativo tem muito a ver. Eu te diria que eu me preparei mais tecnicamente para desenhar a casa. Então, para mim, isso é um processo mais racional, digamos assim, que eu tenho mais controle sobre isso. Compor é uma coisa que vem, como eu te disse, né? É claro que a gente depois tem que trabalhar em cima, mas é mais instintivo. A poesia e a matemática encontraram abrigo no mesmo ser? Olha, eu espero que sim, assim, a arquitetura deveria ser poesia também, né? Desenhada, né? Eu acho que hoje a gente perdeu muito isso nas próprias escolas de arquitetura. Está tudo encaminhado para uma formação muito técnica, né? Então, as pessoas resolvem casas e todo outro tipo de construção de uma maneira muito pouco inspirada, do ponto de vista da beleza e da arte. O sentimento é importante também. Isso deveria fazer parte da arquitetura também. Mas você não acha, assim, só para a gente devagar aqui, filosofar um pouco, você não acha que esse lance de você buscar poesia na música, você não acha que isso pode te dar até um plus como arquiteto? Inconscientemente, de alguma forma, essa poesia pode se revelar? Sim, acho que sim. E acho que, voltando a essa questão da formação do arquiteto, acho que a formação do arquiteto tinha que ser uma formação que tivesse mais a ver com cultura, né? Como era até pouco tempo atrás. Então, assim, independente da pessoa ser músico ou ser pintor de maneira profissional ou amadora, tinha que ter essa formação cultural mais sólida, que eu não vejo muito hoje na formação do arquiteto mais jovem, que é muito voltada estritamente para a questão técnica, de resolver os programas mais variados possíveis, né? Que, claro, tem que ter esse lado também. Você me perguntou da ciência e arte, né? A arquitetura é a junção dessas duas coisas em determinado momento. Mas eu acho que, nesse momento, a parte artística está um pouco negligenciada, em geral. Vamos fazer uma chamada, então? Chamada geral aí para o show. Dia 2, quarta. Dia 2, quarta. Teatro Municipal. Isso. Show Outra Cidade. Eu estou dizendo que tem três cantoras maravilhosas, três instrumentistas maravilhosos e só eu para atrapalhar um pouco. Então, vale a pena demais assistir esse show, que com músicas, a grande maioria delas inéditas, mas algumas músicas de compositores consagrados. e vai ser muito bonito, porque a gente está ensaiando há muito tempo e as músicas estão muito bem acabadas. Prazerão falar com você. Prazer foi meu. Um prazer te receber. Muito obrigado. Dia 2 estaremos lá prestigiando. Muito obrigado. Só para acabar. Quando você compõe, você tem assim um... Você compõe no lápis, na caneta ou no computador ou não tem? É do jeito que tiver, né? É do jeito que tiver, mas geralmente no piano e com lápis. Poeticamente. Um abraço para você. A Roda de Amigos fica por aqui. Nós entrevistamos hoje o Fábio Leite, que faz esse show na quarta-feira, lá no Teatro Municipal. E você é convidado. A gente volta sábado que vem, com a Roda de Amigos. Um abraço e até lá. E não serei feliz Completamente jamais Pois apesar de ter Muito mais do que preciso E até amor demais E há quem amar Olho atento por janelas Dessas moradas Eu moro na noite E muito depois Eu sinto os açoites Ardores e tragos Que trazem manhãs Nem sempre esperançosas Eu moro no tempo Inextorável E em calmarias Inadmissíveis Eu moro no centro das turbulências Em periferias Em periferias Do meu próprio corpo Do meu próprio corpo Jamais Pois apesar de ter Pois apesar de ter Olho atento Olho atento por janelas Dessas moradas Dessas moradas Dessas moradas Amém